Aoi amigo, aqui quem fala é Tião do Norte. Aqui quem fala é José Filho. Vamos cantar uma composição do Zé da Viola, que traz o título Loirinha. Cadê as cartas que eu te dei, Loirinha? Cadê as outras que eu mandei e pedi? Tem pedacinho, quero elas todas, por Deus me peço que esqueça de mim. Tem pedacinho, quero elas todas, por Deus me peço que esqueça de mim. Quando deitava em seu lindo colmo, adormecia com seu calor. Todo dizia que tu eras falsa, não vi o fundo deste olhar traidor. Todo dizia que tu eras falsa, não vi o fundo deste olhar traidor. Todo dizia que tu eras falsa, não vi o fundo deste olhar traidor. Com me despreza coração de gelo, você não tem pena deste meu tema. As falsidades quando foste minha Loirinha ingrata que não soube amar As falsidades quando foste minha Loirinha ingrata que não soube amar Tu me despreza por eu ser um pobre Alma do rico que a riqueza tem A sorte foge e a riqueza engana Tu fica pobre como eu também A sorte foge e a riqueza engana Tu fica pobre como eu também Tu me despreza por eu ser um pobre Você não tem pena deste meu penar As falsidades quando foste minha Loirinha ingrata que não soube amar As falsidades quando foste minha Loirinha ingrata que não soube amar Tu me despreza por eu ser um pobre Alma do rico que a riqueza tem A sorte foge e a riqueza engana Tu fica pobre como eu também A sorte foge e a riqueza engana Tu fica pobre como eu também A sorte foge e a riqueza engana Tu fica pobre como eu também A sorte foge e a riqueza engana Tu fica pobre como eu também Amigos, vejam outros vídeos Obrigado 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 Obrigado